Olá, pessoal! Essa é a sua dose diária de Quebra-Nós. Esse homem jogou pedras de gelo no chão para fingir uma queda e assim pleitear a indenização do seguro. A fraude foi descoberta e as imagens capturadas serviram de prova para o processo criminal movido em face do autor. Muitos comerciais de carro são feitos utilizando um veículo especial chamado Blackbird, ou pássaro preto em português. O automóvel é usado para que se possa colocar sobre ele, na edição de vídeo, animações e conteúdos gráficos gerados pelo computador. Quando vemos um comercial desse tipo, portanto, existe uma boa chance de algumas tomadas terem sido feitas sem o carro que aparece para nós. Isso é o que acontece quando se dissolve uma pastilha efervescente com corante em uma bola de água no espaço. Essas pessoas criaram a mesa de ping-pong perfeita para os analistas de dados. Ela mostra todas as estatísticas úteis para você melhorar o seu jogo. Esse pesquisador realizou um estudo visando identificar a precisão entre o trabalho dos olhos e a colocação dos pés quando caminhamos. A explosão dos disparos desta K-47 cria um escudo que impede a chuva de cair sobre ela. Essa empresa criou um produto capaz de secar o seu cão mais rápido. Essa pessoa desenvolveu uma forma de transportar gatos que parece ser bastante eficaz. Você veste como se fosse uma jaqueta, o que parece incomodar menos os bichanos do que aqueles compartimentos tradicionais. e os transporta como uma bolsa. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve. Então até amanhã!